E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Aventureira, estamos aqui atualizando o açude pedras brancas, Aventureira. O açude pedra branca tem a capacidade de 456 hectômetros metros cúbicos. Ele está no volume hoje de 12,24 hectômetros metros cúbicos. Lembrando que o açude pedra branca fica em Banabuiú, não é lá na cidade de Pedra Branca, não. Aqui é o açude pedras brancas. A barragem fica na região de Banabuiú e as águas, a sua maior parte, na região de Quixadá. Hoje, nas últimas 24 horas, o açude aumentou 1 centímetro, com um volume de 0,05 hectômetro metro cúbico. Hoje, em 18 de 3 de 2022, está na cota 110,74. Está com 2,68% da sua capacidade. Olha aqui as águas. E olha aqui onde é que está as águas do Pedra Branca. Beleza? Nós vamos dar uma olhada aqui agora, aventureiro, como é que está aqui o apoio do Pedra Branca. O apoio de 2022 é a movimentação das águas. Em janeiro, no mês de janeiro, o açude pedra branca perdeu 5 centímetros. Em fevereiro, perdeu 15 centímetros. Em março, vai ganhando 6 centímetros. No ano, até agora, vai perdendo 14 centímetros. Beleza? Show de bola e aqui a atualização dos lados do Azul e Pedras Brancas. Tom Aventuras, Família Sob Rodas. 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 Tom Aventuras, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas, Família Sob Rodas. Obrigado.